Olá, conheça as ilhas do litoral paranaense. Nós também te mostramos a história de um grupo de amigos que tem feito a diferença na vida de idosos em Curitiba. Veja que a Rota da Fé em Guarapuaba tem atraído muitos visitantes. E a dica de roteiro te leva até o Parque do Japão, em Maringá. Estes e outros assuntos você vê a partir de agora no Descubra Paraná. A Ilha do Mel é um dos pontos turísticos mais visitados do Paraná. Com extensa fauna e flora, você pode explorar a ilha de barco, bicicleta ou até mesmo a pé. Mas você sabia que existem outras cidades banhadas pelo mar no nosso litoral? As ilhas de Guaraqueçaba e de Superagui também são destinos procurados pelos turistas. Apesar de pequeno, o litoral paranaense é recortado em ilhas e baías. São tantos contornos que a extensão passa de 100 quilômetros para quase mil, se a gente desdobrar a costa. Logo no início destas reentrâncias, encontramos um paraíso que atrai amantes da natureza. É no Balneário de Pontal do Sul que fica o principal embarque para um dos destinos mais visitados do Paraná, a Ilha do Mel. Durante a temporada, as barcas saem a cada meia hora, o mesmo tempo que elas levam para chegar a Encantadas ou Brasília, as principais vilas da ilha. O passeio pode ser de apenas um dia ou de semanas, já que é uma grande oferta de hospedagem disponível. Na Ilha do Mel, os meios de transporte são o barco, a bicicleta e as próprias pernas. Aqui tem várias trilhas para fazer, de 15 minutos até 2 horas e meia. E no fim de cada uma delas, a natureza dá um presente. Tombada pelo patrimônio artístico e histórico do Paraná, a ilha é formada por duas unidades de conservação, criadas para garantir a preservação da fauna e da flora riquíssimas e quase intactas do local. É permitida a entrada de até 5 mil pessoas por dia. Já tinha ouvido falar que aqui era um lugar paradisíaco. E a gente está chegando agora aqui e realmente está cumprindo todas as expectativas. A Ilha do Mel pertence ao município de Paranaguá. Os passeios mais procurados por aqui são o Farol das Conchas, a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres e a Gruta das Encantadas. A gruta que eu acho bem legal, mas o que eu gosto mais de fazê-la aqui é a trilha do Forte. Você consegue ter uma visão linda da ilha. Eu acho que o lugar tem essa magia mesmo por causa do visual. Deixamos a ilha e partimos para outra cidade banhada pelo mar, rodeada pelas baías de Paranaguá e Laranjeiras. Guaraqueçaba é o primeiro solo paranaense colonizado pelos portugueses. O caminho pode ser feito de barco e também de carro a partir de Antonina. O município está no coração do maior remanescente de mata atlântica do país. Uma das atrações imperdíveis por lá é a Reserva Natural Salto Morato. Criada e mantida pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, é patrimônio natural da humanidade, reconhecido pela Unesco. Quem chega passa por um centro de visitantes bem equipado e depois segue pelas trilhas para conhecer a mata e o salto com mais de 100 metros de altura. Andando na trilha, observando a beira do rio, a gente vê várias espécies de peixes, de mamíferos. A gente não enxerga muito os mamíferos, mas a gente consegue identificar pegadas, rastros que eles deixam na floresta. A gente ouve muitas aves diferentes, em diferentes momentos do dia, você está escutando aves o tempo todo. Então aqui as pessoas realmente têm essa oportunidade de ver a natureza como de fato ela é, como funciona. Depois de conhecer a cidade, voltamos para o barco e seguimos em direção às ilhas de Guaraqueçaba, onde vive boa parte da população. Na Ilha das Peças, são quatro comunidades de pescadores que também se beneficiam do turismo. É por aqui que os botos fazem a festa e dão um verdadeiro espetáculo aos turistas. A próxima parada é a Ilha do Superagui. Transformada em Parque Nacional em 1989, é rica em fauna marinha, restingas, manguezais e espécies ameaçadas de extinção. As pousadas permitem que o turista se hospede por aqui e aproveite os 38 quilômetros de praias desertas. Uma oportunidade imperdível para relaxar. O lugar é fantástico, sabe? Muito, muito gostoso, as praias excelentes, lugares desertos que a gente nem poderia imaginar que existiam ainda. Nós que somos acostumados aí nas praias, sempre com um grande movimento, né? Aqui é um paraíso, vale a pena. Agora a gente mostra uma cidade com 250 anos e recheada de uma rica história. Além de muito charme, a Lapa foi palco da Revolução Federalista e tem vários casarões centenários tombados pelo patrimônio histórico e artístico nacional. A Lapa é um dos municípios mais charmosos e historicamente mais importantes do Paraná. Nós vamos passar por alguns dos principais lugares, num passeio encantador. Só que esse roteiro nós vamos percorrer de bicicleta. Nos 250 anos da Lapa foi lançado um circuito de cicloturismo. Nós temos dito o seguinte, a Lapa é uma cidade de muitas histórias. Então ela vai do caminho das tropas ao caminho de ferro e agora pelas trilhas do cicloturismo. Então se começa e se termina pelo centro histórico e abrangendo a nossa belíssima área rural. Este aqui é o Panteão dos Heróis, onde estão enterrados os restos mortais de civis e militares que participaram do combate que ficou conhecido como o Cerco da Lapa em 1894, durante a Revolução Federalista. Liderados pelo general Carneiro, os lapeanos resistiram durante 26 dias contra as investidas federalistas até serem derrotados. É daqueles lugares que a gente visita com um olhar para o passado, na esperança de fazer um futuro melhor. Música A Casa Lacerda é um dos imóveis mais importantes da cidade. Foi tombada em 1938 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Além da relevância da arquitetura da região, o lugar também serviu de quartel-general durante o Cerco da Lapa. E foi nesta sala que foi assinada a rendição dos lapianos. Aqui viveram quatro gerações da família Lacerda, até o imóvel ser doado ao governo federal, que é quem administra este museu de época. E a Neidiane é quem coordena este espaço. Neidiane, quais as características que fazem deste imóvel um espaço tão especial? Então, a casa é do ano de 1845 e ela tem a característica do estilo português colonial da época. Então é uma casa que pertenceu à família Lacerda durante quatro gerações. Então do ano de 1845 até 1981 viveram essas quatro gerações da família. Ela foi recomposta como era na época, então a gente tem o acervo de imobília original da família Lacerda. E ela retrata hoje os costumes dessa família da época, ou das famílias da época. Então o modo de vida, a característica dos objetos da época, da imobília. Mas essa era uma casa de uma família com muita posse na época, né? Era uma família de posse, uma família tradicional acima de tudo. Então nós temos três atividades econômicas que fazem essa família ser tradicional da época e também de uma elite, né? Que é a atividade do torperismo, o comércio com o primeiro morador, que foi em português. O coronel Joaquim Lacerda foi, além de ter participado do Cerco da Lapa, né? Se destacado nessa época, ele também foi senador e também foi ervateiro, né? Então são essas características da família da época. Por trás dessa fachada aqui fica uma das maiores joias da Lapa, o Teatro São João. Este é o último remanescente dos teatros construídos enquanto o Paraná ainda era uma província. Foi inaugurado oficialmente em 1887. Mas alguns anos antes, recebeu a visita da comitiva de Dom Pedro II, que gostou muito do que viu. Em especial da biblioteca, que existe ainda hoje no piso superior. Naquela época, as encenações eram feitas sob as luzes dos lampiões de gás. Funcionou também como uma enfermaria durante a Revolução Federalista. Anos depois, abrigou o cinema e ainda hoje concentra boa parte das atividades artístico-culturais da cidade. Para chegar até o Centro de Memória Ferroviária, a gente precisa pegar um trechinho de estrada de terra. Vamos entrar para conferir? Essa estação foi inaugurada em 1950. Os trens que partiam daqui transportavam carga e passageiros que seguiam para Mafra, São Francisco do Sul, Ponta Grossa e Curitiba. Há dois anos, esse espaço foi reformado e hoje funciona como centro de memória. Em algumas datas especiais, se pode percorrer um desses trechos a bordo de uma maria fumaça. Essa locomotiva é um modelo único hoje na América do Sul, funcionando. É uma locomotiva, são duas em uma. É a locomotiva malé articulada. São dois jogos rodantes em uma caldeira. Isso é algo de grande importância, relevância. No mundo ferroviário, muitos europeus, americanos, vêm conhecer essa locomotiva. Mais ou menos há uns quatro anos atrás, com recursos próprios, a gente conseguiu, foi guardando. Com o tempo, a gente conseguiu finalmente iniciar a reforma e em 2017 ela entrou em operação. A gente sai aqui da Lapa, passa pela estação de Lavrinha. Nesse trecho a gente tem os campos paranaenses, onde tem as plantações, é bem verde. E depois a gente começa a entrar mais lá pro lado do Rio Negro, né, que a gente vai passar o Rio da Varja. Depois mais uma mata, começa a se tornar uma mata mais atlântica, mais nativa, né, porque vai indo pro lado da serra. Então passa inesquecível. É inesquecível. Vale a pena. Uma roda de amigos que se reúnem pra cantar tem feito a diferença na vida de idosos de Curitiba. O trabalho é oferecido pela Fundação de Ação Social da Cidade em várias unidades do CRAS, o Centro de Referência e de Assistência Social. Dona Maria participa do grupo Vozes da Saudade há nove anos, quando ele começou. Aos 87 anos, ela está com a saúde em dia e espera a semana toda o momento de soltar a voz. Faz muito bem pra mim, pros meus colegas. Eu noto que todo mundo vem alegre pra cá. E saímos mais alegres ainda, esperando a semana seguinte, né. O grupo se reúne às quartas-feiras neste espaço que fica dentro do Terminal do Boquerão, em Curitiba. Durante toda a tarde, eles cantam suas canções favoritas. E quem canta, seus males espantam. A música proporciona, né, uma expressão dos sentimentos, né, de uma forma lúdica, prazerosa. E a gente vê, assim, as pessoas chegam de uma forma e saem meio mais alegres, né. No repertório, música sertaneja, MPB, modinhas de décadas passadas. Tem música pra todos os gostos. A cantoria é acompanhada por instrumentos musicais, que os próprios participantes trazem e tocam nesta roda de amigos. Papo, boas conversas, a gente canta, a gente ria, a gente sai daqui aliviado. É muito bom, muito bom mesmo. O grupo de Canto e Seresta é oferecido pela Fundação de Ação Social de Curitiba, que atende mais de 2.700 idosos com atividades gratuitas. O nosso objetivo maior desse serviço é fortalecer os vínculos entre as pessoas, entre a comunidade, conhecer outros serviços, conhecer outras pessoas e serem sempre mais felizes. A música, ela comunica com a alma. Então, ela levanta a autoestima das pessoas, a própria saúde, o desenvolvimento psicológico e é fundamental. Pessoas acima de 60 anos que queiram começar uma atividade, como canto, dança e até yoga, devem procurar o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, mais próximo da sua residência. É lá que você vai receber todas as orientações necessárias. Feiras, exposições, festas e shows que movimentam as cidades paranaenses. Chegou a hora de conferir a agenda de eventos desta semana. Entre os dias 20 e 22 de setembro, acontecem as festividades em comemoração aos 59 anos de emancipação do município de Sapopema. O público vai conferir cavalgadas, passeio ciclístico, apresentações culturais, artistas locais e o grande show com Zezé de Camargo e Luciano. Em comemoração aos 52 anos de emancipação do município de Nova Aurora, a cidade tem uma programação bem variada. No domingo, dia 22 de setembro, acontece a nona festa da Tilápia no Clube da Terceira Idade. No dia 24 e 25, na Praça dos Pioneiros, vai ter show com Diego e Arnaldo e o tradicional desfile cívico. O Instituto Federal do Paraná e o município de Umuarama vão comemorar o Dia da Árvore, em 20 de setembro, com o tradicional abraço ambiental. Uma grande ação envolve a população nos mais diversos setores para abraçar o Bosco Irapuru, que tem 1.060 metros de extensão. Acontece a sexta edição do Muzinique, entre os dias 21 e 22 de setembro, em Guaíra. É um evento artístico sustentável, que conta com a apresentação de artistas locais. Durante o dia, tem oficina de yoga, dança, circo e percussão, além de um piquenique a céu aberto. Tem também a feira de porta-malas, na qual os participantes podem trocar ou vender materiais usados. No próximo bloco, conheça a Rota da Fé, que atrai muitos visitantes em Guarapuava. E ainda tem a dica de roteiro, que te leva até o Parque do Japão, em Maringá. Não saia daí, a gente volta já. Os diferentes dogmas e religiões têm atraído turistas de vários países para a Rota da Fé em Guarapuava. Mesquitas e templos religiosos abrem suas portas para os visitantes. A Fé é o ponto comum deste grupo, que veio de vários lugares. Sou de Espanha. Vengo da cidade de Puebla, na República Mexicana. Eu sou de Paraguai. Rio de Janeiro. Eles vieram até Guarapuava, no centro sul do Paraná, para participar da Rota da Fé. Ao longo do dia, os visitantes vão conhecer um pouco da religiosidade da cidade. Nós temos a oportunidade de acolher os visitantes e mostrar essa Rota da Fé, esse caminho da Fé, que é o projeto, para que as pessoas possam conhecer. Afinal de contas, nós temos três santuários e é importante que as pessoas venham e conheçam o que nós temos de bonito, de belo aqui no nosso município. A primeira parada é no Centro de Convivência Itacorá. Aqui, os visitantes entendem um pouco sobre a espiritualidade dos índios guarani. O símbolo maior dessa religiosidade é a Casa de Reza, ou a Opaí, que então é como se fosse uma igreja. Ela é construída, tem o seu jeito de construir, que você tem que ter uma direção relacionada com os pontos cardeais, tem que obedecer isso. O espaço normalmente é o líder espiritual chamado Tchamói, que diz onde é o ponto naquele lugar de se construir exatamente a direção, e aí se constrói, e ali é o espaço onde se fazem as cerimônias, onde se fazem as curas, é o espaço de aconselhamento, de meditação, de ensinamentos. Depois, a parada foi no Santuário da Divina Trina Ternura. Construído em 1994, o local é o único no mundo dedicado à Santíssima Trindade. Aqui, a arte, que está por todos os cantos, tem um papel importante. A igreja, desde o início, ela sempre enfatizou e viu na arte um grande potencial de evangelização. A gente tem entalhes, tem mosaicos, desde a construção, todos os detalhes, tudo que nos leva a uma mensagem, leva a Jesus a trazer a catequese através da arte. No meio do passeio, uma parada para o almoço. E como a Rota da Fé passa pela área rural, nada melhor que uma comidinha feita no fogão à lenha. Eu espero que vocês apreciem a comida caseira, feito aqui, colhido aqui. E a hora que puder, a gente vai agendar um café para vocês também de volta, né? Vocês voltem de novo. Obrigada pela presença de vocês e se sintam em casa. A próxima parada é no Santuário de Schoenstatt, que no alemão significa belo lugar. Há 30 anos, a capela atrai visitantes que buscam a tranquilidade do lugar. Muitos dizem que quando chegam aqui esquecem os problemas, esquecem as situações do mundo. E, claro, elas chegam aqui e querem entregar tudo, seus sofrimentos também. E saem renovados. É isso que a maioria diz. Depois, o grupo visitou a mesquita Fátima Zara, que significa iluminada em árabe. Aqui, os visitantes precisam respeitar a lei da religião islâmica. Todos sem sapatos e as mulheres de lenço. A gente chama a mesquita, na língua árabe, Beitullah, significa casa de Deus. Na verdade, um lugar sagrado que a gente reza, faz súplicas, fazemos as coisas na reunião, que a gente sente alegria, crescer na fé e escutamos, ouvimos palavras de Deus. É isso que a gente busca aqui e tem ambiente diferente, né? Tem ambiente espiritual. É isso que a gente sente aqui. Da mesquita, o grupo seguiu para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela é a primeira igreja protestante de Guarapuava. Esta sede tem 130 anos. Ela vem trazendo a perspectiva de um evangelho da graça, ou seja, a nossa salvação não centrada no que eu faço, não nas obras, não na minha capacidade, mas totalmente centralizada naquilo que Cristo fez na cruz. A última parada foi na Catedral Nossa Senhora de Belém. Toda a pintura dentro da igreja foi feita de forma artesanal. A diversidade e a integração entre as religiões aumenta a riqueza da Rota da Fé de Guarapuava. Nós estamos aqui para aprender e levar toda essa expertise para que seja realizado o evento interreligioso ano que vem lá para o Rio de Janeiro. Estou a adorar essa mistura de religiosidades, como vocês conseguiram nesta Rota da Fé, misturar diferentes religiões e todos juntos com uma mesma vontade de participação e movidos pela fé. Uma ação de conscientização tem alertado a população sobre os riscos do tabagismo. As pessoas recebem dicas, avaliação médica e orientações sobre os cuidados com a saúde bucal. Fumante por 20 anos, Antônio deixou o cigarro depois de um susto. Senti uma dor no peito, pedi socorro, eles me levaram lá, um médico lá, e o médico examinou, examinou e me perguntou assim, você é casado? Sou. Quantos anos tem a sua mulher? Minha mulher tinha 30 e poucos anos. Ela vai ficar uma viva jovem porque você vai morrer se não parar de fumar já. Nunca mais fumei. Ele passou por uma avaliação de saúde bucal em uma ação de conscientização no Centro de Juventude Audio União, no bairro Uberaba, em Curitiba. As pessoas ainda receberam dicas sobre alimentação saudável, câncer de mama, aferiram pressão, fizeram testes de glicemia, atividades físicas e testes de esforço e mobilidade e prevenção de riscos de queda em idosos. A gente faz o teste de mobilidade funcional, que é esse que levanta, retorna e senta novamente. A gente consegue triar vários índices, o teste de força de prevenção manual, que é o teste que a gente aperta o aparelhinho, e a circunferência de panturrilha, que é o indicativo de diminuição de massa muscular. Eu acho muito bom, muito válido, até porque eu sou do Conselho do Estatuto do Idoso, sou conselheira, e eu vejo muito essa parte do idoso em risco de queda, pressão alta, infarto, essas coisas, né? Então isso aqui eu acho que é fantástico. O objetivo da iniciativa é chamar a atenção para os riscos do uso do tabaco, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é responsável pela morte de 5 milhões de pessoas todos os anos no mundo. Os fatores de risco do cigarro seriam as doenças cardiovasculares, diabetes, a hipertensão. Quem passou pelo local recebeu orientação sobre a relação entre câncer de pulmão e bucal e os malefícios causados pelo cigarro. O álcool, o fumo, esse conjunto, chega a um índice altíssimo para desencadear o câncer. E outro recado que nós deixamos, o autoexame, uma vez ao mês, fazer esse exame em casa, o autoexame, como? Você vai usar como instrumental um espelho, um cabo de colher e vai ficar de boca aberta em frente ao espelho. Afasta a bochecha, levanta a língua e olha dentro da boca, procurando o que? Manchas brancas, manchas vermelhas, caroço e feridas. Caso encontrá-las em 15 dias e não desaparecê-las, procure o posto de saúde. Nós estamos fazendo essa parceria junto ao Erasto Guedler. E o diagnóstico é a prevenção, sempre avisando os pacientes, os idosos, as crianças, da importância de não fumar, de não beber, para não ter um problema de câncer bucal futuramente. O alerta para os jovens também foi feito sobre o narguile, que chega a ser mais prejudicial que sem cigarros. O narguile, ele traz todas as doenças, como câncer, diabetes, todas as doenças do cigarro original. A rede pública oferece atendimento gratuito para quem pretende parar de fumar. Os interessados podem procurar a unidade de saúde mais próxima. Outras informações, acesse saúde.pr.gov.br. Há ainda o telefone 0800 644 4414. E me conta, tem algum lugar aí na sua cidade ou na sua região que você acha que todo mundo tem que conhecer? A nossa guia de hoje é aqui de Curitiba. Olha só a dica da Karen. Oi pessoal, eu sou a Karen aqui de Curitiba e hoje eu queria mostrar um lugar muito legal para vocês. É o Bosque do Alemão. Aqui tem um mirante bem bonito, que as pessoas vêm conhecer. E os fins de semana tem contação de história para as crianças sobre o João e Maria. Tem um caminho que a bruxa leva, que o pessoal vem para conhecer. E também tem o memorial da imigração alemã. Bem bonito. E também aqui tem o pessoal tirando foto, fazendo ensaios de estante, ensaios de casamento, porque é um lugar bem legal. Então quando você vier para Curitiba, você tem que conferir, você tem que passar por aqui. Olha só, é bem legal mesmo esse lugar. Vale a pena conhecer. E você? Manda para a gente também um vídeo mostrando algum lugar que todos devem conhecer da sua cidade ou da sua região. Para participar do quadro Você é o Guia, é só fazer um vídeo pelo celular mesmo e enviar para o nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aí na tela. O Parque do Japão em Maringá tem 100 mil metros quadrados e é um símbolo da cultura japonesa. O espaço de preservação ambiental é a nossa dica de roteiro de hoje. Localizado em Maringá, o Parque do Japão começou a ser construído em 2006 com o objetivo de ser símbolo da cultura e da influência dos imigrantes japoneses na região. Com 100 mil metros quadrados e espaços como ginásio de esportes, sala de eventos, teatro e jardim imperial japonês, o parque pode ser usado para a prática de esportes, atividades físicas e culturais. O local abre de terça a domingo, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Está localizado na Rua Tulipa, no bairro Parque Industrial. O acesso se dá pela PR317. O lugar é lindo mesmo e hoje o programa já terminou. Mas semana que vem nós voltamos com mais lugares para explorar aqui no Descubra Paraná. Hoje eu me despeço com mais imagens das ilhas paranaenses. Tchau! Tchau! Tchau!